O Photoshop trabalha com o formato de imagem nativo com uma extensão PSD. Esse formato permite que sejam armazenadas não somente os pixels que formam a imagem, mas também camadas, canais de cores, comentários, seleções, etc. Além disso, o programa suporta diversos formatos de imagem, como por exemplo, com diversos modos de cor, como tons de cinza, cores indexadas, RGB, etc. Nesta aula vamos ver como criar uma imagem nova no programa, e nas aulas seguintes vamos ver como abrir e salvar imagens do disco. Para criar uma imagem nova no Photoshop, clique sobre o menu Arquivo e escolha Novo. Digite o nome para a imagem que será criada neste campo. Por meio desta lista, você pode escolher um formato pré-definido para a imagem que será criada. Se você quiser criar uma imagem com medidas personalizadas, escolha a unidade de medida, de largura e altura, por meio destas listas. Digite só a largura e altura nesses campos. Digite aqui a resolução que a imagem terá. Normalmente, utiliza-se 72 pontos por polegadas, para imagens que serão exibidas no monitor, como as que encontramos na web, por exemplo, e uma resolução de 300 dpi para imagens que serão impressas em papel, como ilustrações de uma revista. Escolha nesta lista o modo de cor da imagem. Lembre-se que, mesmo que você escolha um determinado modo de cor, poderá modificá-lo mais tarde. Escolha aqui a cor do fundo. Clique em OK para criar a imagem. Agora, a nova imagem está pronta para ser editada na área de trabalho do Photoshop. Vamos ver na próxima aula como abrir imagens no Photoshop. o ferro-me. E aí E aí E aí E aí E aí E aí